Ouviram as margens do Ipiranga Ouviram no Ipiranga as margens plácidas Não sei o resto dessa música Oi, seguimores! Hi, follow lovers! Em inglês, porque eu sou bilingue Hoje eu não vim motivar vocês Eu não vou ser hipócrita de dizer que vai ficar tudo bem pra vocês Pra mim vai, mas pra vocês provavelmente não Porque vocês não nasceram em berço de ouro Eu vim dar um choque de realidade em vocês Porque amigo não é aquele que fala o que a gente quer ouvir E sim o que precisamos ouvir Enfim, eu vejo muita gente reclamando de coisas fúteis Como fui demitido Preciso voltar pro trabalho Você por um acaso nasceu trabalhando? Acho que não Ah, a economia do país tá ruim Os médicos tão reclamando por não ter IPI Que inclusive eles são horríveis Eu acho que eu nunca usaria algo tão brega Muita gente falando Perdi meus familiares como se eles gostassem dos familiares Tem gente fazendo estoque de comida Mas e os outros? Se você comprar tudo, logo os outros não vão ter nada Eu acho Quer motivo pra reclamar? Eu tenho 500 pares de sapatos, mas não tem onde usá-los Essa casa só tem 37 cômodos E o jardim nem é tão grande assim São só alguns hectares Eu tô com um jatinho com um tanque cheio parado Eu não consigo dispensar o Jarbas porque eu posso precisar dele Eu sei que ele tem família Mas eu também tenho, né? Poxa, eu tenho que pensar um pouco em mim Esse mundo tá muito egoísta Mas o que tá me matando são as compras online Todo dia eu compro uma roupinha online Porque nunca se sabe quando vai precisar, né? Mas as lojas ainda não vendem por videochamada Ninguém vê o look que eu tô usando durante a compra Então eu me maquiei pra fazer uma videochamada com o Procon E eles não me atenderam Enfim, eu já tô mais leve agora que eu coloquei tudo pra fora Gratiluz por me ouvirem Agora eu tô indo pro hipismo Beijinhos, fiquem em casa e se saírem Usem uma máscara bonita Tchau